As pessoas vão criando uma resistência em relação à obra, né? E aí, o que acontece? Acontece muito. Num churrasco de amigos, entre família. Ah, eu vou construir e tal. Eu comprei um terreno. Ah, sério? Boa sorte. Pelo amor de Deus. Sério que você vai construir? Boa sorte. Ah, você tem certeza? E isso é uma coisa que vai passando muito. E é cultural. É cultural aqui. É cultural, é cultural. Não tem uma vez que eu, assim, conversando sobre isso com outra família, com outros amigos, não tem esse comentário, né? Mesmo que no tom de brincadeira. É cultural, porque eu vejo o seguinte, é cultural muita coisa da construção civil que vem lá dos nossos avós, né? É. E porque é o seguinte, como a gente estava conversando, você vai comprar um carro, você faz um contrato. Você vai comprar um apartamento, você faz um contrato. Você vai trabalhar, você tem um contrato com a empresa. E aí, quando você vai construir a sua casa, o seu patrimônio, o seu investimento, você não tem critério de contratação. Você acaba contratando o fulano, o ciclano, ah, me indicaram. Que fez um bom trabalho. Então, assim, você... E você vai juntando, né? Não, você vai juntando. Isso que é o pior, porque nunca trabalharam juntos. E essa informalidade na construção civil que acaba dando essa dor de cabeça. O brasileiro, como um todo, eles têm que enxergar a construção. A construção, ele é o carro-chefe da economia do país. Então, as pessoas, elas têm que enxergar a construção como um investimento, e não como uma dor de cabeça. Ela se torna uma dor de cabeça se for feita da contratação da forma errada. Então... E de qualquer jeito, né? E de qualquer jeito. Então, a empresa, o serviço de engenharia, as pessoas veem como um serviço que onera a obra. Então, eu acho que o conceito que as pessoas têm sobre o serviço de engenharia é esse. E a engenharia, ela é muito mais do que a obra em si. Ela dá soluções técnicas, ela consegue reduzir custos estruturais, que são custos significativos. Então, você vê no final da linha, né? Eu brinquei até na entrevista que ela veio fazer, consegue ver o custo no fim do túnel, não é, Luz? Você consegue ver o custo. Sim. Porque quando você começa uma obra, todo mundo fala, eu não sei quanto eu vou gastar. Não, você vai saber quanto você vai gastar. Se você fizer da contratação da forma correta. Então, a construção, ela é sim um investimento. Você tem que saber o quanto você vai gastar. Você tem que saber por quanto você vai vender. Hoje, a nossa maior clientela são investidores, né? Que não são da área, mas são investidores. Por quê? Porque a construção civil é uma área que não existe desvalorização. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, vem pandemia, bolsa cai, investimentos caem, né? E a construção, o que aconteceu? Disparou. Disparou. Subiu. Então, a construção civil, os imóveis em si, galpões, eles tendem a valorizar. E isso é um investimento. Então, é o que eu falo para os meus clientes. A contratação da forma correta, ela só vai trazer benefício. Você vai saber o quanto você vai gastar. Você tem uma previsibilidade. Você consegue ter garantias. Você consegue ter segurança. Então, é a formalidade da contratação que isso precisa ser enraizado na cultura brasileira. Porque isso, às vezes, não tem. Ah, eu vou fazer só um negocinho em casa. Aquilo vai se tornar uma dor de cabeça. Sim. Vai se tornar uma dor de cabeça. É verdade. É verdade. É verdade.